Começou nesta terça-feira a 13ª edição do Feirão de Livros da Editora UFPR. Até a próxima quinta-feira, dia 13 de abril, o rol do prédio de administração do Centro Politécnico será a casa de mais de 20 editoras de todo o país, que ofertam mais de 4 mil títulos com descontos que chegam a 50%. Com o tema Conscientizar para afirmar, essa edição do Feirão de Livros da Editora UFPR traz à tona a diversidade de existências e a afirmação de direitos, uma ótima forma de comemorar o retorno ao formato presencial depois dos tempos de pandemia. Acho que a gente pode brincar com a etimologia da palavra feira. Feira vem de férias, vem de festa, de data sagrada, de congraçamento, a gente se reunir para festejar alguma coisa. E acho que essa feira tem tudo a ver com ciência, com arte, com diálogo, com discussão. O fato de a gente poder reativar o formato presencial é uma grande alegria também para a editora, para a universidade. Desde 2019 a gente não tem uma edição presencial. É possível conferir a lista dos títulos disponíveis já com os preços do Feirão neste QR Code abaixo, mas é bom correr porque os exemplares são limitados. Assim fez a Júlia, que deu um tempo lá no mestrado em Física para conferir as ofertas. E olha que está valendo a pena. Eu já vi no foco mesmo, porque tem várias coisas que interessam bastante. A gente, na Física, pelo menos, a gente acaba não tendo acesso tanto a livros da nossa área, em livrarias Curitiba, essas livrarias mais comuns de shopping. A gente não tem muitos títulos técnicos, é bem difícil de acessar. Então, aqui, não só os descontos, que são uma delícia, ajudam muito a gente, até porque muitas coisas para comprar, mas achar esses títulos mais específicos da área é bem difícil. Então, para a gente ajuda bastante. O nosso feirão é um feirão tradicional, que aconteceu durante a pandemia, no formato virtual. Foi muito legal, mas assim, voltar presencial é outro clima, é outro movimento, desenvolvimento, que tem muito mais a ver com o que corresponde à universidade e ao seu papel. Então, esse espaço de troca, de interação, de cheirar o livro, de pegar o livro, é algo que o virtual, embora facilite em alguns momentos, nunca vai proporcionar. Eu acho que é uma oportunidade única que a gente tem aí, para conseguir ampliar ainda mais a nossa biblioteca. Então, acho que vocês vão me dar licença daqui a pouquinho, eu vou sair para fazer as minhas compras aí. Obrigado. Obrigado.